A primeira papinha da Betina, vamos registrar, olha, vamos registrar, deitado, é, pode ser assim mesmo, olha, ela tá vendo a banquinha, pega ela de perto aqui, olha, tô doida mamãe Ai, que doido, que doido, que doido, aqui tem batatinha, tem cenourinha, e tem chuchu, na cara dela, a mamãe tá dando carinho pra ela Calamba Que totosa, que totosa essa papinha Tá bom O que que você ajuda a sua papinha? Hein? Ai, que totoso, que totoso Que totosa essa papinha Hum, eu quero a sua papinha também, tá tão gostosa Eita 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 colo 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 Música Gente, ela comeu tudinho, ó Fez cara feia, mas foi tudo Já bebeu a aguinha É Você aguentou, filha? Você aguentou? Demora que ela segurou até a colher, né, Léo? Marta comeu Dudinho